No último sábado foram realizados os jogos das finais da 10ª Tacinha Santa Rita de Futsal. Na categoria Fraudinha, as equipes que se enfrentaram foram a Escolinha da Prefeitura de Mineiros e Semel Quadra do Boiadeiro de Alto Araguaia. No primeiro tempo, o camisa 13 Pedro Henrique da Escolinha da Prefeitura de Mineiros marcou quatro gols em sequência. Um aos 25 segundos, o outro aos 2 minutos e 57 segundos, mais um aos 6 minutos e 20 segundos e o quarto aos 8 minutos. Aos 10 minutos e 10 segundos, Isaac marca um gol para a equipe Semel Quadra do Boiadeiro. E aos 11 minutos e 20 segundos, Sávio Márcio também marca um gol para a equipe Semel Quadra do Boiadeiro. Aos 12 minutos e 24 segundos, Luiz Felipe marca o quinto gol para a Escolinha Prefeitura de Mineiros, finalizando o primeiro tempo. No segundo tempo, no primeiro minuto, Pedro Henrique marca um gol para a Escolinha de Mineiros e aos 3 minutos, João Pedro também marca um gol para a Escolinha de Mineiros. Aos 13 minutos e aos 13 minutos e 22 segundos, Pedro Henrique marca os dois últimos gols e dá a vitória para a equipe de Mineiros. Conversamos com os representantes desses times que avaliaram este jogo. Nessa equipe, os meninos peguei um pouco em cima da hora, mas conseguimos fazer um resultado bacana. Todos os jogos a gente ganhou, ganhamos bem os outros jogos. Então hoje nada mais para coroar a bela campanha deles, com a vitória também. O placar é um pouco elástico, mas hoje conseguimos acertar as bolas. Quero aqui agradecer a secretária Kátia, o coordenador Asmo, o prefeito, que está apoiando, o Proreda SEMEL. Essa criançada aí, a maioria é 2009, e a categoria 2008, 2009, então é para o ano que vem esse trabalho. E eles já chegaram na final, brilhante campanha que eles fizeram. É a motivação. Todo dia tem crianças que me procuram na rua, querem treinar conosco. Então isso aí é de grande valia também para o nosso município. E com certeza a Molecara está de parabéns.